Aqui é onde a gente vive... Quem tá nem aí pro que acontece. O telejornal é pra causar medo. As imagens que vamos assistir a seguir são fortes. Assassinato, tráfico de pessoas, prostituição, turismo espiritual, ritual com drogas, cadastro completo. A floresta não tem dono. Aqui é terra de ninguém. Essa floresta é minha. Quem é que comanda essa merda? O nome dela é gringa. Eu gosto de ver elas morrerem. Como é que você fica sabendo das coisas que divulga na TV? Eu tenho meus informantes. Mão na cabeça! Vaga, porra! Vai matar todo mundo. Não se deve acreditar tanto assim no que se vê da televisão. inferiores.